Pronto? Quando ela viu, ela fez. Que coisa linda! Peppa! 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 Essa aqui é a Dinha. É a Dinha. É a Dinha. É. Peppa tá ali dormindo. Vai botar onde a comida pros peixinhos? Vem cá. Vai botar onde? Peixinhos. Sim. Pronto. Peixinhos. Que aí assim é, vovô? Não deixa tirar uma. Ande aí. Mostre a mamãe. Cadê a comida do peixinho? Tá onde? Tchau. 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 Tchau.